Oração de Santa Catarina para dominar a pessoa amada Santa Catarina, poderosa santa no amor, peço seu auxílio em meu relacionamento. Estou amando uma pessoa, mas não está sendo fácil viver esse amor, pois a pessoa que amo é muito rebelde. Seu nome é Fulano e é uma pessoa maravilhosa, porém é uma pessoa muito orgulhosa e não me corresponde como deveria. Infelizmente, Fulano não tem correspondido o meu amor como eu gostaria e é isso que eu quero mudar. Eu quero ser amada de volta na mesma intensidade. Quero que Fulano demonstre seu amor por mim da mesma forma que eu demonstro meu amor por ele. Quero que seja recíproco e verdadeiro. Tu, Santa Catarina, que enfrentastes mais de cinquenta mil homens bravos e conseguiu persuadir a todos, tu que conseguiu converter até os que se diziam mais sábios e todos que tentaram te desviar do caminho de Jesus. Peço-te, minha Santa Querida, que use esse seu poder de convencimento para fazer Fulano me amar de verdade. Faça Fulano sentir um amor verdadeiro por mim e que queira demonstrar esse amor, que ele queira assumir esse amor para todo mundo. Faça Fulano se apaixonar perdidamente por mim, de maneira avassaladora, incontrolável, para que ele fique atordoado com tanto amor. Faça Fulano não aguentar de vontade de vir até a mim para me amar e dizer tudo o que sente por mim. Eu quero que Fulano seja amoroso comigo, que ele seja um namorado e um marido companheiro e que faça tudo ao meu lado, que faça de tudo para me fazer feliz e para que possamos viver momentos maravilhosos juntos, momentos que serão inesquecíveis. Eu quero que o amor que sinto por Fulano seja correspondido verdadeiramente, com a mesma intensidade. Tudo o que eu quero é que Fulano deixe de ser orgulhoso e assuma o nosso amor, que ele aceite o nosso amor para podermos ser um casal de verdade, que vive a relação intensamente, dedicados um ao outro. Eu quero que Fulano pare de se esquivar e que dê o verdadeiro valor ao que estamos vivendo, que dê valor a essa nossa relação. Quebre o orgulho de Fulano, Santa Catarina, para que ele passe a valorizar o nosso amor e para que ele me ame verdadeiramente. Para que ele retribua o amor que eu sinto. Para que ele me ame com a mesma intensidade que eu o amo. Para que ele pare de ser rebelde e me assuma para todas as pessoas. Para que assuma nosso amor verdadeiro. Peço a você, minha querida Santa Catarina, que domine a cabeça de Fulano e tire todo o orgulho e toda a rebeldia dele. Tire da cabeça dele tudo que nos afasta, tudo que nos atrapalha, tudo que possa interferir negativamente na nossa relação. Tire da cabeça dele tudo que o desvia do caminho do nosso amor, tudo que for distração e banalidade. Tire da cabeça de Fulano todas as memórias que ele tem com outras mulheres, para que ele possa ser meu e somente meu. Para que ele só tenha a mim em seus pensamentos e em seu coração. Tire da cabeça dele todos os pensamentos ruins a meu respeito. Coloque na cabeça de Fulano a minha imagem, para que ele não pare de pensar em mim, para que ele se lembre de mim a todo instante. Coloque na cabeça de Fulano apenas coisas boas e que levem ele a me amar, a se apaixonar por mim, a querer ser meu homem para sempre. Coloque na cabeça dele o verdadeiro amor por mim, a vontade de estar comigo e de assumir o nosso amor para todo mundo. Peço isso para que possamos ser felizes juntos, para que possamos desfrutar do amor verdadeiro que está em nosso coração e em nossas almas. Deus nos destinou a ficarmos juntos e assim deve acontecer. Nada pode nos desviar do caminho que Deus trilhou para nós. É por isso que estou te fazendo esse pedido do fundo do meu coração, minha Santa Catarina, porque tu tens o poder para nos ajudar. Agradeço por me ouvir e creio que vai atender o meu pedido, pois tu és a santa do amor e ajuda a todos que amam verdadeiramente. Serei eternamente grata a ti, Santa Catarina, e tu estarás sempre em minhas orações. Vou divulgar e publicar essa oração para que tu possas ajudar mais pessoas que necessitam. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.